Olá, olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui no Espírito Santo, cidade de Linhares, são exatamente 10 horas e 10 minutos, aqui o maior bairro do mundo considerado, aqui é o bairro de Interlagos, a gente vai dar uma voltinha aqui e mostrar aí pra vocês esse vídeo, achei interessante, aqui a gente já dá de cara com um supermercado chamado Casa Grande, o custo de vida aqui é alto, mas geralmente lugares que tem custo de vida alto é o lugar onde circula dinheiro, então aumenta a oferta e aumenta a procura, aqui ó, comércio pra tudo que é lado, isso é interessante que eu achei nessa cidade aqui a organização, a pavimentação, a urbanização da cidade, né, muito bem planejado, as ruas largas, e esse bairro que nós estamos aqui, gente, é assim, é um, como vamos dizer aqui, é um bairro popular, entendeu? É um bairro popular, mas vocês já podem ver que é a estrutura do bairro, né? Eu não sei ao certo a quantidade de lagoas, mas são, acho que são mais de 100 lagoas, né? 74. 74, né? 74 lagoas aqui, então, ó lá, ó, você já sai do bairro, você já entra numa aqui, ó, aqui ó, ó lá embaixo, vai devagarzinho aí. Então, é um lugar que você tem contato com a natureza, com essa parte de arborização, né? E aí você vê, mesmo dentro dos bairros, esses prédios industriais, né? Aqui, ó, aqui é uma indústria, ó, não sei de que que é aqui, uma indústria aqui, ó, grande, olha a cidade. Você vê o tanto que o comércio aqui nesse bairro de Interlagos, que é considerado o maior do mundo, é só que dentro desse bairro tem mais de 2 mil pontos de bares, bares, bar, boteco, você, você encontra aqui, ó. Então, você vê que a concorrência comercial é grande, né? E não é, não é, não é, a gente fala boteco, mas você vê a estrutura dos, dos bares, né? Aqueles que eles montam. Então, você que tá assistindo esse vídeo e, às vezes, tá procurando algum lugar pra morar, alguma coisa diferente, quer sair do estado que você mora, você que mora aí no estado de Goiás ou São Paulo, ou seja, na Bahia mesmo, algum lugar, e tá procurando um lugar diferente que você possa unir a questão do trabalho, que, em primeiro lugar, né, é, lazer, né, e moradia, né, ou seja, aí você forma os três pilares aí da qualidade de vida. Interessante essa cidade. Aqui, ó, um outro atacadão ali, aqui um escritório de locação de carro, estofado, bastante comércio, gente. Perto de Porto, uma cidade que eu vi, assim, em questão de comércio, foi o Nápoles, mas não não chega nem aos pés dessa daqui, né? Vale lembrar que não é desfazendo, até porque eu moro lá e amo, eu amo a Bahia. Mas vocês sabem que sudeste é sudeste, né, gente? O desenvolvimento sempre tá na região sudeste, é onde que o gargal sempre cai pra cá. Então, a riqueza, a riqueza e o desenvolvimento da cidade sempre estão nessa cidade. Aí, depois, você começa a eliminar as outras coisas, né? Geralmente, também... Ah, é, aqui, ó, gente, ó a faixa de ciclismo aqui, ó. Tem a tartaruguinha, né, e ali só o pessoal que anda com a bicicleta, e aqui a pista pro carro. Ali, ó, mercado, outro mercado, comércio atrás do outro. Aqui uma escolinha de... autoescola, né? Banco Santander, a Honda, olha as ruas. Aqui também é onde que tem a matriz aí das móveis linhares, né? Também. Onde nasceram os móveis linhares, que é potente hoje aí, principalmente na região nordeste e sudeste do país. Espalhado aí as móveis linhares. Olha aqui, ó, o tanto de comércio, gente. E você, às vezes, que tá assistindo esse vídeo, que já morou aqui em linhares, ou que mora, e quiser deixar o seu comentário aí também no vídeo, pode deixar. Ah, já tive uma casa aí. Ah, já morei, já trabalhei. Deixe seu comentário aí no vídeo, que é importante também vocês estarem compartilhando. Eu já conversei com muitas pessoas que já morou aqui, eu nunca vi ninguém falar mal daqui, né? Pessoas que, às vezes, até se arrependeram de ter ido embora. Mas eu sempre ouço as pessoas falarem muito bem aqui desse município. Ali o CRM, Conselho Regional de Medicina, ali mais uma loja de móveis linhares. Aqui, móveis linhares, é igual os dois mil botecos. É uma em cada esquina. Aqui outra loteria, ó. Uma loteria. Coisa de estofados. E eu tô percebendo aqui que parece ser setorial, né? Comércio. Olha a sandália, Rosão. Sandália de 12. Toda coisa também, gente. Assim, toda cidade tem isso. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é igual quando falavam, morar em Porto Seguro é pra rico. É... Não existe isso. Olha lá, a gente tá saindo ali. Morar em Porto Seguro é só pra rico. Mas, é... Depende. Entendeu? Depende. Você vai escolher o bairro. Tem um bairro pra rico e tem um bairro pra uma classe menor, né? Você vai procurar, você vai pesquisar, vai pesquisar preço de aluguel, onde sai mais em conta, né? Onde tem os custos. Olha aí, gente, ó. Trainei aqui, eu sou campeão agora. Aqui, ó. Aqui já é o centro, gente. Centro de Linhares. Aqui parece que a gente está passando rodoviária, o que é isso aqui? Mercado Municipal. Ah, Mercado Municipal. Olha aqui, gente, Mercado Municipal. Grandão. Tanto de comércio, gente. Vai chover aí. Parecendo o comércio de Goiânia. Aqui pro meu é uma Goiânia. Aqui é o mercado. Olha o tamanho do mercado, gente. Aqui pro meu é uma Goiânia. Cipolate. Cipolate. Tem que ter carro pra andar. E quem mora aqui não é na pé não, viu, gente? A Rússia tá falando que tem que ter carro pra andar. Tem que ter uma Goiânia, amor. Pode ser a metade Goiânia, mas é uma Goiânia toda arrumadinha. E até mesmo, gente, acho interessante a questão da bicicleta. As ruas têm encostamento com as bicicletas, né? Aqui é uma loja de literal de moção. Aqui é um comércio de construção e rabamento, né? Olha aí, gente. Olha o tanto de loja de celular, loja de roupa, loja de confecções. Presentes. Oi. Cacau Show. Simonetti. A gente vê muita loja que tem em Porto Seguro, gente. Essas lojas de LED doméstico que tem aqui também. Olha, é muito não. Tem a Cipolate, né? É o mercado municipal. Aqui é o mercado, gente. A gente passou aqui, tô passando de novo, procurando um lugar pra estacionar. Olha a preste das roupas aí, dentista. Cara, ele vai tomar aquele gavinho, né? Ah, gente, aqui é o SESI, né? SESI e SENAI, né? Então, aqui tem a parte, o SESI tem a parte de ensino fundamental e ensino médio. O SENAI é curso profissionalizante, né? É curso de mecânica. Acredita que a área de mecânica e elétrica aqui é muito... é a pedida maior por ser uma cidade industrial, né? Então, aí, pra quem tem filho jovem, é uma oportunidade também, né? Questão de ensino, né? Mercado de trabalho. A cobra, essa cobra deve ser o quê? É... Cobra engenharia. Acho que é o... Gente, isso aqui é toda a área do SENAI. Caramba! Pensei que já era outra coisa, que ainda é o SENAI, gente. O estado do Espírito Santo, gente, é um estado pequeno. Pequeno. Aliás, é o menor estado do Brasil, né? Mas a renda per capita do estado é uma das maiores do Brasil. Olha aqui. Olha, isso aqui já é apartamento imobiliado pra vender. Olha, visite os nossos interesses. Cobra aí... A cobra engenharia, né? Acho que... É que tá fazendo aí a... Parte de vendas, né? Olha o empreendimento. Do lado do SENAI, tá vendo? Caminhos do Mar, viu, gente? Condomínio Clube. Muita coisa, hein? Ali, sala comercial, fazendo aqui na parte baixa. Shopping, né? Bom. Mais uma área, mais escritório de engenharia. Quem é formado em engenharia na área de construção civil, ou engenharia mecânica, ou elétrica. Também é um lugar bom pra você morar. Porque tem muita indústria, tem... A cidade está crescendo, né? Então tem muita construção, muito empreendimento. Entendeu? Olha a espada aí, ó. Que chique. Uma casa grande, tem um supermercado, ó. Dizem que esse casa grande aí, tipo assim, é o mercado mais... mais popular da cidade, que mais vende, tem mais promoção. Nenhum açude que abre segunda-feira. Só eu. E outra coisa, gente, vocês que estão assistindo esse vídeo, que mora aqui em Linhares, é... que gosta, que aprecia, produto de... de carne, né? De qualidade. Na área de suínos. Meu pai tem um açougue ali na... Interlado. Você chama aquela rua? República. Rua República. O ponte de referência. Qual o ponte de referência ali, hein? Goiaba. Rua... Goiaba? Goiaba. Goiaba, né? Mercenaria Goiaba. Uma remercenaria Goiaba. O açougue fica ali perto. E... Só de suínos. Não existe outra... Quem vende isso, não? Essa é a especialização do... Da família mesmo. Só área... Só... Todo tipo de embutido de suíno. Entendeu? Linguiça, almôndegas, lombo, costelinha... Você gosta dessas coisas? Caipira, feita de forma... Qualidade, higiene... Qualidade, higiene... Entendeu? Aí, esse é o endereço. Depois eu vou estar mostrando... Botar o... Instagram também. Vocês seguirem lá e... Entrar em contato. Entrar em contato com a minha mãe. Passar o WhatsApp também. Vocês podem... Chamar ela pelo WhatsApp. Fazer encomenda. Eles aceitam encomenda. Olha aí, ó. Mais empreendimento aqui, ó. Loteamento, ó. As casas. Só casa de alto padrão, ó. Sendo construída, ó. Outra lagoa lá, gente. Ó, outra lagoa. Tá vendo? Ali é o Rio Doce, né? Ah, Rio Doce. Morada do lago. Quanto é o lote aqui, Fábio? É o lote aí, ó. Não, o valor. Mais barato. Parece que é cento... Oitenta? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Mas é grandão, né? O carro no lote. Planta. Ah, pensa pelo preço. E o Paraná. Entra aí? Não. Não, não, não. Dourada com o barco. Aí, tá vendo, gente? Morada do lago. Na rua Amazonas. É. Ali vamos fazer um posto de combustível. Muita obra aqui. E a cidade tá crescendo, né? Então, se você... Como eu falando de novo no vídeo, se você tem vontade de procurar um lugar pra morar, quer montar uma empresa, às vezes você tá trabalhando onde você mora de empregado, mas quer ter seu negócio próprio, quer ter sua independência, aqui é o Instituto Federal. é cidade, assim, é bom que você... É o interior, então você tem... Você montar de comércio, você tem a oportunidade de crescer e liderar a ponta, né? Principalmente se você produzir algo que ninguém faz. Ninguém faz e fazer com qualidade, né? Então, aí você pode ser liderança aí no mercado comercial. E aqui, ó, vocês estão reparando que dia de segunda... Hoje é segunda-feira. E o comércio é mais latente aqui de terça até sexta, né? É. Aí... Segunda... É... Sábado, domingo... Sábado, domingo e segunda... Aí é mais... Mais pacato o movimento, né? Aí você pode... Aí a cidade é violenta? A violência existe hoje em todo canto, né, gente? Hoje não tem nem como você falar Ah... Aqui não é violento, aqui não é... Então, assim... A gente sabe também que cidade está crescendo, você sempre tem os seus males, né? Mas... É... Se você for pegar aí e fazer comparação com as grandes capitais, né? Se você pega Goiânia, pega... Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, aí nem é fichinha na questão de violência, entendeu? Nem se compara. Entendeu? Então, assim, é um interior que está crescendo, tem estrutura, tem planejamento, tem emprego, tem renda, qualidade de vida, né? Tem essas lagoas aí, são mais de 70 lagoas, questão da saúde também, né? Então, vale a pena, aí ó, a lago, só alugando. Fabrício, e quanto que será um lote nessas regiões, esses lotes aí, nesses lugares que você está mostrando? Em média, lote aqui, aí de 300 metros quadrados, já nesses lugares que já está em crescimento, que já tem comércio, que já está estabelecido, em média, aí 400, 400, 500 mil, porque você já vai estar num lugar que já está pronto, né? Mas aí, você tem a opção também dentro aqui dessa cidade encostada, igual eu mostrei ali, loteamento, né? que você acha em valor ainda de 180 mil, pode até achar menor, mas no caso daqueles que são lançamentos, acabou de lançar, nem tem assalto, não tem nada, ainda vai começar, e você tem essas oportunidades de achar aí, às vezes você acha de 100 mil, 80 mil, quando é lançamento, mas geralmente quando já começa a ter infraestrutura, o preço vai subindo, isso aí é regra para qualquer lugar do Brasil que você morar, funciona assim, lançou, lança com preço baixo, aí vai vir na infraestrutura e vai subindo o preço, entendeu? A cidadezinha boa. Eu vou encerrando esse vídeo aí, gente, só para dar uma mostrada para vocês, para vocês terem uma ideia de como que é a cidade, você que está procurando algum lugar para morar, diferente, aí uma referência, e aí você tem também, a Fabrício e praia, mar, aí você tem aqui São Mateus, que fica aí, 80 quilômetros, né? São Mateus, tem aqui também, Guriri não, né? É lá, Guriri tem, Guriri tem. Guriri fica quanto tempo aqui? 80 quilômetros. Também, 80 quilômetros. E diz que São Mateus também é bom para morar, né? Lá tem praia, também diz que o comércio também lá é bom, né? Muito. Então tem esses lugares, gente. Finalizando esse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe aí, tá bom? Se quiser fazer sua pergunta, faça aí nos comentários, faça sua pergunta, me chama no WhatsApp, tá bom? 073 99826 2085. Passou que tá bem aqui? Essa rua? Lá na frente. Ah, sim. Perfeito. Vamos voltar. E depois eu vou mostrar para vocês lá. Gente, estamos aqui agora no bairro Interlagos. Um bairro considerado um bairro popular, né? Isso. Isso aí. Então você imagina você morar no bairro popular, praticamente numa ilha, né? É como se eu tivesse ilhado aqui. Aí fica a pergunta, por que esse nome de bairro Interlagos? E aí, e aí o pastor Pedro me explicou aqui o porquê desse nome. Por quê, pastor? Por causa que ele está entre lagos. Entre lagos. Entre lagos. Então, qualquer canto que você for no bairro, no final de uma rua dele, vai ter a presença de uma lagoa. Isso aí. Olha aí. Tá vendo? Esse só, ele desce ali? É, ele vai descer aqui do lado noroeste. Atrás da mata está o clube Mata do Lago. Mata do Lago. Justamente por estar entre a barranca da lagoa. Um mata do lago. Então, ele está entre a mata e o lago. Tá vendo? E os pássaros já se preparando para o pôr do sol do Zair. que a média de aluguel de uma casa passou geralmente gira em torno de quanto? De 600 a mil reais. 600 a mil reais? Isso. Oxê. Tá vendo, gente? E o padrão do bairro, gente, é considerado popular aqui para eles. Um bairro desse aqui lá em Porto Seguro é um condomínio de luxo. São muitas casas construídas tipo essa daqui, né? Essas são casas duplex que são conjugadas e aonde comandam esse valor de 800 a até mil reais. Essas são conjugadas? Essas conjugadas. Uma casa dessa hoje ela sai por 230 mil. e a questão só tem um detalhe difícil você achar para o guardador porque a concorrência é grande. Grande, grande. Aqui fica uma das indústrias e vinhagens que é de alimentos, né? são cortes de frango são cortes de frango gelados cortes de frango olha o tamanho gente enorme enorme, hein? deve empregar mais de duas mil pessoas entre a produção agrícola agrícola esse bairro é considerado um dos bairros maior da América Latina um dos maiores bairros da América Latina dos maiores bairros da América Latina Fabry nem o nome eu não esqueci demais pizza gostosa como que é o eslubro? tem resistível até o último pedaço e até hoje eu não esqueci nem a frase que é resistível mesmo, viu gente? não é conversa fiada não minha irmã levou para casa meus pais comeram não deram conta de comer de tão recheado que era e eu de manhã ó crack falei ainda bem que eles deixaram viu aqui é uma escola é um CEI CEI é uma para educação infantil né e escola militar que tem não não ainda não é é vamos passar por algumas delas logo depois de seguida vamos agora passar pelo bagulho do meio e depois nós vamos ao Manaim esse bairro aqui poderia ter ser considerado um distrito né é da proporção e tamanho que eles tem tem de tudo banco lojas comerciais aqui a prefeitura a universidade universidade aberta mais uma faculdade pública essa aí geralmente é a área de humanas não aqui é direito direito humanas uma faculdade da geniás vamos tirar agora que nós vamos lá gente que bairro enorme gente olha o padrão das casas olha as ruas aqui as ruas são todas elas enarquecidas é é é que eu achei mas tem que cabular que é as ruas são todas as ruas grandes né não tem segura isso não é 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 cidade limpa viu é é parado que a gente já viu para você filmar a Lagoa do Meio os cartões postais aqui lá olha aí gente essa aqui é uma conhece é como chamada Lagoa Lagoa do Meio Lagoa do Meio popular chamado Linha Verde Linha Verde né Linha Verde aqui é um cartão postal da cidade e aqui tem assim algum ponto para você ir passear além da Lagoa você tem aqui no caso os bares restaurante feira nesse local que ocorre a feira de comidas típicas né tipo uma feira de gastronomia né gastronomia isso daí anexo a ela está uma praça poliesportiva onde que funciona a praça de skate né olha essa praça gente em cima da Lagoa também essa Lagoa vem do Interlagos passa por esse bairro que é chamado também Lagoa do Meio e entra no bairro Jardim Laguna é um bairro se você for rodar é um bairro de alto padrão também entendeu nós vamos curvar agora para ir ao Manaim de Linhares essa praça esse lugar fechado aqui é um complexo poliesportivo onde vai ser o maior complexo esportivo do estado com a academia essa estrutura aqui né essa estrutura está em construção né o bairro aqui acima se chama bairro Palmital Palmital e aí gente quem está assistindo esse vídeo é um vídeo de moradia de dicas de moradia quem tem desejo de morar é de sair da cidade que mora de uma cidade grande para uma cidade mais interior mais tranquila né mas que tenha ao mesmo tempo emprego condição de moradia condição de saúde qualidade de vida mostrando essa dica aí para vocês e quem estiver assistindo esse vídeo que é que é da igreja cristã maranata que tem um desejo também de morar aqui na região né a gente está mostrando aí para vocês a cidade de Minhares mostrando aí estou aqui junto com o pastor o pastor Pedro que é um dos nossos pastores igreja cristã maranata está nos dando fazendo esse tour aí na cidade para mostrar como é que é a estrutura da cidade né ou a parte de moradia né e como é que funciona o emprego aqui pastor muitas oportunidades setores muita oportunidade indústria muitas indústrias que devemos ganhar muitas indústrias fábricas setor de café são duas empresas grandes beneficiamentos grandes né empresas de transportes empresa têxtil alimentícia então a cidade é completa completa daquilo que a população ela precisa né então assim grandes hospitais nós vamos passar em alguns hospitais agora aqui também que foram construídos essa Unimai é uma empresa de que? essa é uma empresa de ônibus que serve é uma das maiores empresas que tem dentro de Minhares que é conhecida a WEG Motores que são 3 mil mais de 3 mil funcionários nessa empresa né onde eles fabricam cabos elétricos tintas motores né geradores né então a WEG ela é de Jaraguá do Sul né tem uma sede aqui aqui em Akeniares olha nós estamos fazendo esse contorno porque o acesso ao Manaim ali tem uma interdição que é contra mão né então eu tenho que ir na pista aqui pra fazer o retorno pra nós entrar no Manaim pra quem é quem tem a profissão de motorista tem consegue uma empresa consegue tem dirige ônibus caminhão essas coisas aqui no caso você vai ter a a própria Unimark na situação da aviação Joana Dark sempre tem oportunidade de emprego né a empresa de transporte de eucalipto também tem aqui dentro de Minhares né empresa como a VIX Logística também tem acidente de Inhares que é do grupo ali é grande tem o pessoal que é motorista tem o pessoal da saúde técnico de enfermagem enfermeiro médico tem um campo bom na saúde tem excelente excelente farmacêutico farmacêutico demais demais tem as farmacias de manipulações aqui dentro da cidade né então você tem basta oportunidade de emprego né hoje nós temos quatro hospitais dentro da cidade um recente há um ano né que é o LMC que está aqui no Três Barros que nós vamos passar por ele há pouco né então o Barrio Doce é onde a gente trabalha né o Hospital Downy Med o Hospital Geral né que é municipal ele atende não só o município mas como toda a região e Extremo Sul Baiano mesmo gente e estamos perguntando quem vive lá dentro trabalha lá dentro trabalha na área da saúde né o Pastor Pedro trabalha na área da saúde é atuante na área da saúde e sabe do que está falando né e aqui essa pista aqui é o BR é BR-101 BR-101 nós estamos em cima da BR-101 Banaim de Linhares ele está no bairro Palmital em cima do trevo do bairro Palmital né nós vamos entrar nele agora há dois minutos dele faz uma ligação por mão rocha para ele abrir primeira rua de Linhares passava-se tudo por aqui rua da Conceição olha aqui gente a primeira rua de Linhares foi constituída aí né isso aí rua da Conceição então podemos dizer que o bairro Conceição é o bairro mais antigo seria isso? não centro centro né aqui aqui já é centro né o nome da rua que é a rua da Conceição aqui nós temos uma saída para o município de Rio Bananal e Colatina Rio Bananal e Colatina Rio Bananal é uma cidade mais agro é agro é agro mais agricultura o café lá o café mamão mamão coco pimenta pimenta tanto a parte agropecuária também bastante escritório de advocacia aqui foi a igreja aonde eu me converti essa aqui? é a igreja do centro de Linhares essa igreja do centro de Linhares na rua da Conceição gente quem estiver assistindo esse vídeo que vai passar aqui por por Linhares ou que pretende morar aqui então rua da Conceição ali a igreja do centro agora se você quiser conhecer o Mastor Pedro qual é o nome do endereço lá Mastor? é Avenida República Bairro Interlap é Avenida República Bairro Interlap é patrimônio tombado isso olha que lindo aqui nós vamos descer um pouquinho e vai ver novamente o rio o encerramento do rio pequeno encerramento do rio pequeno e início do rio doce início do rio doce aqui é onde morre o rio pequeno e nasce o rio doce famoso rio doce gente ali você filmar de cima o rio doce ele passa em Minas? ele nasce ele nasce em Minas né? porque lá a gente vê que tem a própria vale do rio doce né? isso daí ela está construída em cima do vale do rio doce ah tá aqui uma uma praça com pista de golpe 22 de agosto 22 de agosto casa de câmera uma praça com pista de cooper ciclismo um um academia ao ar livre academia ao ar livre ali tipo um teatro né? ali é o palco para apresentações então gente você cheia você olha a cidade você você só vê qualidade de vida né? uma das coisas aí que é importante aí no contexto qualidade de vida é isso aqui praça lugar para as pessoas caminharem arborização biblioteca né? tem ali e esse estúdio transparente o que será que aconteceu? treinador de dog aqui tem um treinador de dog só te perguntar você as pessoas te contratam você anda com é o adestrador o dono da empresa que eu sou passeador né? ah você é o passeador sou o passeador eu passei e fico na creche com eles na creche com eles na área de diversão pra eles e tudo que bacana e lá é tipo um hotelzinho como é que é? tem um hotelzinho ah é creche e hotel olha gente o nome é Matilha Matilha Capixaba? Matilha Capixaba que legal Matilha Capixaba são os trabalhos de adestramento e passeios e a creche é a creche canina acampamento dog olha que bacana aí o dono o proprietário contratou vocês pra dar um passeio com ele como é o nome dele? João esse é o João olha que bacana depois se inscreve lá no canal Família Porto Feliz beleza tá bom? é de Porto Seguro mas o nome do canal é Família Porto Feliz casa da câmera seccional regional de todos os históricos geográficos do Espírito Santo eu tenho 48 anos já estava aí? já estava aí olha gente olha gente olha a altura os periquitinhos tudo indo pra lá agora esse horário os maritacas olha o raio ali do sol é uma torre aqui de estação né então gente isso aqui é a praça nós damos nós damos uma volta nela ela na parte inferior dela aqui ó na parte inferior dela tem um rio olha aqui olha que lindo o rio doce aqui as aves não vão deixar a gente fazer uma filmagem legal a ponte vamos ali no porto que a gente faz uma filmagem melhor ah tá certinho aqui é o rio doce então o início dele né é o início do rio doce olá olá gente bom dia boa tarde eu vim aqui agora aqui no bairro Interlagos como eu falei pra vocês é um bairro popular aqui de Linhares né e olha essa indústria que tem aqui vou atravessar a rua aqui vou mostrar pra vocês aqui ó olha o tamanho dessa indústria olha a quadra tá vendo esses carros aqui ó os carros aqui todos funcionários que trabalham aqui o nome dessa empresa aqui é Ki Ki Frango tá vendo aliás que é a parte administrativa da empresa sabe que é grande ali abastece né gente oportunidade de emprego de trabalho falta gosto de trabalhar a indústria nesse meio aí área de logística aqui a gente já trabalhou em grande né eu vou mostrar aqui pra vocês aqui a parte do do frango vou fazer um o merchandising aqui pra vocês pode ser tá de quantas ah tá aqui o preço né aí as coxinhas ó coxa de frango 11,29 coxa de 11,62 tem assim essa aqui é sem sem a coxa sobre coxa coxa sobre coxa filé só o filézinho da coxa 19,35 sobre coxa sem osso 18,59 asinha 15,92 as coxinhas tá vendo ali filé de peito você compra direto da indústria né filézinho de sasame 21,20 filé de peito 22,62 aí tem o fígado congelado 2,76 asa asa de peru 30,71 filé de peito em cubos 11,91 asa congelada todo tipo de de frango processado olha aqui olha os pescoços aqui 7,62 pezinho de frango 4,66 tem o peito resfriado né já na embalagem 16,24 a coxa 11,34 coxa sobre coxa cintura cintura bacana aqui do lugar tá vendo a marca é essa aí ó que frango ó aqui gente aqui a área ainda do frigorífico né de frango aqui ó a lagoa nossa lagoinha sabe não né aqui é de interlagos né gente aqui é o bairro de interlagos mas pra onde você anda aqui você vai na lagoa anda até esse o carro não pode andar aqui nessa pista não pode ó ó que lindo próxima vez vou trazer meu drone aqui então vai pra cá as casas ali né as matas olha as paturilas vamos passar no banquinho aqui bom olha lá gente que lindo bacana que você vai caminhar né vai passar no banquinho viu e aí gente olha o pessoal que construiu as casas aqui ó no fundo ó olha os patinhos né olha lá lá no marco abre esse vidro aí abre esse vidro né da Rose lá atrás da Rose é é esse vai Rose filme aí atrás devagarzinho não bota a mão na câmera não filma né olha lá tá vendo aí gente bonito só que assim essa lagoa aí gente não é pra tomar banho não viu toma banho não é só olha lá pitbull correndo tchau menina pergunta aí do homem que apertado né é porque se vier é acho que é uma pista de caminhada né eu acho que não anda porque eu não tô passando passou aqui com o ar não andou é ele vai ai gente os pés de guandu isso é guandu ó que feijãozinho nossa que cheirão é esse é do feijão é do guandu tá vendo gente esse aqui é o bairro mais popular de de Linhares mas que popular olha lá a mão que vista linda é olha o padrão das casas aí gente show hein tá vendo mura mais chique tem casa simplesinho mas é grandona né não é sobrado mas é grande é um nossa que linda uma foto aqui uma foto esse é o bairro Interlargos Interlagos entre os lagos gente pra onde você vai você acha você vai de encontro com o lago olha que lá onde ele tá desmanchando um aquático tem pois é a montanha não tá lá né tá então só radiador socar uns lá com feijão é pra cozinhar móveis planejados vou comprar ali vou comprar um feijão bom não tem feijão lá é as mesmas ruas bem espaçosa casa casa boa aí gente é como eu falei a questão de de lazer aí tem acho que tem umas duas lagoas aqui né que o pessoal vai pra tomar banho né tem mais tem mais né aí tem São Mateus né tem a praia de São Mateus e a praia daqui também pertinho aqui também tem mar tem salgado pertinho aqui uns 30 quilômetros aqui olha a gente papelaria mazzaria ali o mar você vê muito essas bancadas de mazzaria as peitinhas do gaúcho ó o açougue Fabrício aí o açougue a corda de vidro açougue do Marquinho aí é chique em cima é o prédio é uma boutique né de carne é vale um milhão e seis anos ali Fabrício mas aí você pode colocar pimenta pra vender ali tem tudo eu vou pôr eu vou pôr é porque tem que fazer já botou seis vidros aí viu cachorro bonito olha fila tá vendo é o sol ali 500 metros quadrados ali pra baixo tá vendo só o casal não tem a raiva embaixo vamos ver se tem uma rua a ver se tem uma rua a ver se tem uma rua a ver se tem uma rua